O desmatamento na Amazônia em novembro é o menor dos últimos seis anos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Os dados foram apresentados durante uma coletiva no Palácio do Planalto, que também fez um balanço das ações do governo federal no combate ao desmatamento. Ainda foi anunciada a continuidade das ações. Os alertas de desmatamento na Amazônia registrados pelo Ministério do Meio Ambiente no mês passado são considerados os menores desde 2015. Quando as informações começaram a ser computadas, uma queda de 19% em relação a novembro de 2020. De forma integrada, o governo federal está atuando contundentemente contra qualquer crime ambiental e mais do que isso, junto com a Polícia Federal e com a Força Nacional, estamos atuando de forma integrada e permanente no território. De acordo com os ministros do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública, os números são resultado do trabalho integrado no combate a crimes ambientais na região amazônica, unindo soldados da Força Nacional, Forças Armadas, Policiais Federais e fiscais do IBAMA e ICMBio, em operações conjuntas e com a participação ainda de estados e municípios. Em outubro, nós aumentamos em 109% as operações com a Força Nacional naquela região e em novembro em 179%. Em novembro, nós passamos de 109 operações, 109 ações em 2020 para 305 ações em 2021. Como dissemos, nós reforçamos, eu disse da última vez que subiríamos com força total para a região norte, subimos, estamos lá, ficaremos lá, estamos em fase final de planejamento da Operação Guardiões do Bioma, de combate aos crimes ambientais, que norteará o nosso trabalho no ano de 2022 e seguintes e os resultados estão aí. Os ministros anunciaram a continuidade da Operação Guardiões do Bioma. Nos últimos quatro meses, atuando em 11 estados, a Força Tarefa conseguiu reduzir em 13% o número de queimadas em todo o país. Os resultados estão começando a aparecer agora, nesses últimos quatro meses, e nós devemos caminhar mais contundente, de forma mais integrada, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente, para atingir os objetivos que todos nós queremos. O governo federal atuará de forma contundente em relação aos crimes ambientais e, além dos crimes ambientais, todos os crimes que ocorram no território.